Eu fico contente de vocês estarem vindo aqui no meu ateliê, porque é um lugar de trabalho, é o lugar que eu mais vivo, talvez seja o lugar do maior prazer que eu tenho, é o meu ateliê, porque nele eu consigo realizar exatamente todo o meu discurso estético de vida e eu acho que só existe uma maneira real do ser humano poder qualificar o que ele pensa filosoficamente, é através da arte. Eu acho que essa questão do início da atividade artística tem no dia que eu nasci, porque eu acho que, eu lembro que um tempo atrás um colecionador comprou uma obra minha, isso foi, eu devia estar uns 35, 36 anos, e ele comprou a obra e me perguntou em quanto tempo eu tinha levado para pintar aquele quadro? E eu falei porque eu tinha levado 36 anos, porque no fundo eu acho que quando o artista tem uma interação com a obra dele e aquela obra tem a ver com a vida dele, eu acho que é o tempo de vida do artista, o tempo da obra do artista. Então ele começa com vários fatores, que são fatores existenciais, fatores conceituais, mas eu acho que tem essa questão da vida em si que é super importante. Eu tive um avô, que era uma figura muito interessante, pai da minha mãe, que era um técnico em tintas. Com ele eu aprendi a fazer tintas. Por outro lado eu tinha uma avó que era uma mulher maravilhosa, uma falsa avó, porque era minha tia avó, e eu chamava de nona, e ela sempre me motivou a desenhar, me motivou, isso eu estou falando com 4, 5 anos de idade, sabe? Há 13 anos eu comecei a fazer uma série de pequenas esculturas em madeira, né, que, fazer meio por diletantismo, junto com aeromodelismo, sempre, na verdade eu sempre tive essa coisa de construir os meus brinquedos. Eu achava muito chato você ter um brinquedo que me trouxesse um brinquedo pronto para poder me relacionar. Essa coisa de você criar o brinquedo de você, isso vem desde a minha infância. Depois eu me interessei muito por pintura, também por influência dessa questão da tinta do meu avô, e acabei, já com 16, 17 anos, fiz a minha primeira exposição individual, era um trabalho romântico, eu achava que eu podia modificar o mundo com a minha pintura. Então tinha um trabalho que estava dentro de um realismo socialista, uma coisa meio ligada às questões políticas que a gente estava vivendo na época. Então eu lembro que a primeira exposição que eu fiz foi na galeria do Teatro de Arena, que era o ponto de resistência contra a ditadura militar. O mais importante que eu acho é o processo construtivo do pensamento estético, é que este sempre foi sendo trabalhado de forma teórica, de forma de exercício do pensamento. Então eu acho que essa questão da arte, no meu entender, a arte passa pela questão de como você pensa no mundo. Acho que a maneira mais polígama que eu tenho de ser é através da arte. Eu acho que o artista que fica fixado num suporte numa linguagem, ele perde a oportunidade dessa poligamia com a linguagem artística. Eu acho que o artista tem que estar aberto para a qualquer momento ele poder agregar elementos de linguagem para agregar valor na sua poética. Então, e aí eu acho que a poética não é uma coisa linear, ela é uma coisa existencial. Tem momentos que você está mais inserido numa linguagem plana e tem momentos que você exige que ela passe para a tridimensionalidade, como às vezes vai ter momentos que talvez eu tenha que agregar som nela, ou que eu tenha que agregar luz. Ou seja, eu não sou um pintor, eu sou um artista plástico, eu não sou um escultor, não sou um desenhista, eu sou um artista plástico. Essa exposição que eu estou preparando, que chama-se Água Viva, ela é uma exposição que eu fui montando aos poucos, através de lembranças minhas da relação com o mar. Eu, desde a minha adolescência, sempre vivi ou à beira-mar ou dentro do mar, velejando, mas sempre ia tentar fazer peças que me reportassem as emoções que eu tive quando encontrei essas coisas no mar. Então, por exemplo, o boto, que é uma das peças que vai ter na exposição, grande, são três corcófos, são três barbatanas, que não são barbatanas de boto, mas são, que não têm a cor do boto, porque são vermelhas, não são lisas porque são retalhadas, mas elas estão numa conformação meio para dar a memória daquele... de um momento que eu passei, quando eu era garoto, que eu estava correndo onda na Praia Grande, e eu estava nadando bem depois da arrebentação, era uma época de maré bem baixa, verão, e eu me vi ao encontro em três botos, e provavelmente devia ser mãe, pai e filho, e eles estavam nadando perto de mim. Aquela imagem das barbatanas, e na hora que eu descia a onda, o macho desceu a onda junto, aquilo foi uma coisa que ficou na minha cabeça. Então, a mesma coisa das tatuíras, tatuíras que eram pequenos moluscos que tinham na praia, principalmente quando a praia está saudável, quando a maré sobe bem, e na descida dela tem uns tatuzinhos brancos, chama-se tatuíra. Então, na exposição tem três tatuíras. Depois tem uma que é a lagostinha, que também vem da memória do mergulho. Então, tem algumas peças, e a Água Viva, que pra mim é o leque motivo da exposição, eu tinha uma coisa do medo, de você estar correndo onda, e de repente você passar com as pernas perto dos tentáculos da Água Viva e se queimar. E eu lembro de um momento que eu tive uma coisa assim. E a Água Viva sempre foi uma forma que eu sempre achei muito bonita, ela é linda. Ela tem um formato bonito, ela tem uma coisa muito orgânica, e que é pra mim extremamente sedutora. Ela é sedutora. Ou seja, a exposição, ela tem essa referência de se ligar a minhas memórias, a coisas muito pessoais e muito subjetivas, por conta desse personalismo. Eu acho que essas diferenças de suportes, de uma certa forma, tem a ver com aquilo que eu quero falar sobre os bichos, ou sobre as minhas memórias do mar. Do ponto de vista técnico, eu acho que a gente conseguiu desenvolver tecnologia específica pra minha escultura, pra minha linguagem, uma coisa muito pessoal. Então, com o uso de fibra de vidro, com malhas e resinas encortadas. O acabamento das peças, pra mim, era uma coisa importante, que não tivesse algumas muito brilho. Então, optei pelo uso de uma resina italiana chamada gofrato, que me desse uma textura acetinada, um constante processo dialético com a sua obra. Eu acho que você tem constantemente ser autocrítico de você mesmo, porque senão você quer na mesmice. O pensamento artístico, ele tem que ser um pensamento dinâmico. Eu acho que a qualquer momento eu posso retomar o que eu fiz na década de 60, de novo, aquele discurso e talvez o que vai acontecer é que vão agregar tranquilamente novos valores, novos elementos, pelo fato de que eu vivi esse período todo. Eu acho que é uma forma também despreconceituosa de ver a vida, pra fazer a tradução do que eu penso e da minha filosofia de vida. Eu sou um artista formalista. Talvez eu esteja até jurássico, dentro do panorama contemporâneo. Se cada boa ideia pode gerar 300 obras, eu sou obrigado a fazer um exercício de diálogo com essa ideia. Eu tenho que contrapor essa ideia. Eu tenho que checar essa ideia. E isso tudo é feito através da linguagem artística. Para o artista. Eu não sei o que faço aqui. Eu não sei o que é de tudo porque eu não sei de tudo porque tá te dando certo certo e me mengВО�� dê-lo, importante mas também! S Musik Obrigado.